Oi gente, tudo bem? Eu sou a Chefe Crisiana, vamos dar continuidade, junto com a Blend, terceira receita da Maratona de Páscoa, vem comigo. Aqui nós vamos fazer um recheio de briganache. Na panela vamos colocar o leite condensado, uma lata e a pasta saborizante de pistache, que é a estrela dessa receita. Ela dá um sabor tão autêntico quanto natural. Pistache, gente, tá muito caro e tá em alta, a galera quer. Então vamos com a pasta saborizante que você não vai se arrepender. Vamos colocar uma caixinha de 200 gramas de creme de leite e agora sim, em fogo baixo, nós vamos mexer sem parar. O ponto é quando a gente coloca na lateral da panela e ele escorre lentamente. Aí nós vamos acrescentar 200 gramas de chocolate nobre. Para um ponto puxa, igual o meu, você precisa deixar o fogo baixíssimo. Para um ponto mais de colher cremosa, aí é o fogo médio, ok? Com o fogo desligado já, eu estou misturando o meu chocolate até ele derreter. Agora eu vou colocar em um recipiente e vamos cobrir com filme plástico em contato com o doce. A validade desse recheio chega a 7 dias na geladeira e 90 dias congelado. Gostou? Então ativa as notificações para não perder a nossa quarta dica de Páscoa que vai vir recheada de pistache. Hum, já sabe o que é? Então deixa aqui nos comentários se você arrisca um palpite. Até a próxima, tchau!